Música Música Oh! Música Ooo look at that bird right there! One bird! See him? NO Oh yes We're keeping running Look at this one. Get your ass. Oh, look at that. Oh, look at that. Oh, what a boat was crashing in the beaches. Let's go. Penny. Oh, look at that. Look at it. Oh, my God. Look at this. It's just breathtaking, babe. I'm telling you. Oh, my God, babe. Look at this. Oh, my goodness. He is. Oh, man. Vamos lá. O que é isso? 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 Ele é um grande. O que é isso? O que é isso? Olha como grande é. O que é isso? 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 O que é isso?